Chevrolet Monza SLE 1.8, 1988, ficha técnica, preço, fotos, consumo e desempenho. Configuração, Chevrolet Monza, versão SLE 1.8, ano 1988, cor preto. Posicionamento no mercado, carros antigos, veículo para colecionadores. Custo intermediário. No ano de 1988, o Chevrolet Monza, em todas as suas versões e configurações, foi o segundo carro, mais vendido do Brasil, emplacando 70.214 unidades. No mesmo ano, mesmo com as siglas SLE, que demonstrava luxo e glamour, itens que deveriam ser de série, não existiam nos médios do Brasil. Com exceção da versão a top de linha Monza Classic. Foi um ano onde os compactos nas versões intermediárias e top de linha, estavam com o preço bastante salgado. A linha BX da Volkswagen, a via ganho novo painel e acabamento interno, a família Fiat Uno Premium, também ganhará novas cores metálicas e nas versões top de linha, opcional para ar, condicionado e trio elétrico. Mas os modelos médios em suas versões intermediárias e top de linha, como o Volkswagen Santana, Chevrolet Monza, Ford Del Rey e Ford Escort, ainda não ofereciam de série ar-condicionado e direção hidráulica. Para ter um conforto a mais era necessário desembolsar, em média de 5% a 7% do valor total do veículo. Para termos uma ideia, o Volkswagen Voyage GLS 1988, com opcional para trio elétrico, sai o mesmo preço ou mais caro, que as versões de entrada do Volkswagen Santana e Chevrolet Monza. Os número de unidades emplacadas de compactos com itens de luxo, haviam crescido significativamente e mordido uma bela fatia do mercado dos médios. As vendas do Monza SLI 1.8-1988, sem opcionais não decolaram, dificilmente alguém saía da concessionária sem pagar ao menos pelo trio elétrico. A grande jogada de muitas concessionárias era o jogo de números, ofereciam promoções confusas, com o preço de opcionais já embutidos, e você pagava o cara achando que estava levando barato. Desempenho A versão do Monza SLI 1.8 era bastante eficiente para a época, o motor Chevrolet Família 2 1.8 entregava 95 cv, alcançando velocidade final de 157 km por hora e indo de 0 a 100 em 13,1 segundos, números bastante interessante para uma versão intermediária ou de entrada. O câmbio manual de cinco marchas ainda era o mais confortável do mercado, e um dos mais eficientes, engates precisos e silencioso nas trocas. A tecnologia utilizada na suspensão, sem a menor sombra de dúvida era a mais avançada do mercado brasileiro, a Chevrolet conseguia unir em uma mesma suspensão, maciez e eficiência, deixando o carro ao mesmo tempo muito confortável e estável. O ponto negativo ficava para o custo de manutenção, entre os compactos e médios de luxo, era uma das manutenções mais caras do Brasil, apenas atrás do Opala Diplomata. Ficha técnica Carroceria Carroceria Sedã Porte Médio Portas 4 Motor Chevrolet Família 2 1.8 Cilindros 4 em linha Posição Transversal Combustível Álcool Potência 95 cv Peso torque 71,19 kg por kgfm Cilindrada 1796 cm³ Torque máximo 15,31 kgfm a 3.000 rotações por minuto Potência máxima 5.600 rotações por minuto Tração Dianteira Alimentação Carburador Direção Hidráulica Câmbio Manual de 5 velocidades com alavanca no assoário Embreagem Monodisco a seco Freios Freio a disco ventilado nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras Peso 1.075 kgfm Suspensão dianteira Independente MC Ferson Mola helicoidal Suspensão traseira Eixo de torção Mola helicoidal Comprimento 4.366 mm Distância entre eixos 2.574 mm Largura 1.668 mm Altura 1.358 mm Aceleração de 0 a 100 13,1 segundos Velocidade máxima 157 km por hora Consumo Cidade 7,4 km por litro Estrada 11 km por litro Autonomia Cidade 451,4 km Estrada 671 km Porta-malas 510 litros Carga útil 460 kg Tanque de combustível 61 litros Preço atualizado aproximado 222.975 reais O preço atualizado aproximado se refere apenas a uma estimativa de quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária Não possui nenhum parâmetro real do mercado atual Motor Tudo Somos todos um só